Bom dia, gente! Estamos indo no mercado para comprar os ingredientes do almoço de hoje, que vai ser churrasco. Vamos receber revisita em casa e, como sempre, o churrasqueiro que já se anima, né, pra fazer uma coisinha que ele ama comer. Saímos do mercado e passamos de uma floricultura pra comprar umas plantinhas lá pra casa. E adivinha quem comprou mais cactos? Eu mesma! Você está fazendo uma flor? Sim, eu estou fazendo uma flor! E vlog em holandês é flor. E aí atrás do mercado tem uma outra feirinha e aqui tem mais plantas e a gente está muito maravilhado porque as flores são tão lindas. Olha só as tulipas aqui, que já está na época, né. Esse aqui vermelho, elas ainda vão abrir. Essa branca aqui está muito maravilhosa. E eu amo esses buquês que eles fazem, olha só. Muito perfeito! E agora a gente vai comprar esse vaso aqui de tulipa, que vai crescer em até três semanas e vai ficar assim, quer dizer, mais bonito ainda. E agora eu quero ver a gente cuidar dessas plantas e não matar elas, porque eu mato as plantas, eu não sei cuidar, por isso que eu só tenho cacto. E a gente comprou uma outra florzinha pra deixar na rua também. E agora já colocamos aqui fora as nossas plantas novas, a nossa tulipa, que vai ficar assim, ó. E essa daqui que já está linda e agora a gente só tem a missão de não matar. E agora o João já está aqui na preparação do pão de alho. Aí tu explica pro pessoal como é que faz? Já temos maionese e margarina. Muita margarina, no caso. E suas proporções são aquelas que tu olhar e parecerem as corretas. Nunca tem uma receita igual, é sempre de um jeito diferente e colocando no feeling. Exatamente, assim, a gente consegue testar as coisas diferentes todo final de semana, né? Agora ele vai colocar ainda um pouquinho de requeijão, porque toda essa margarina não foi suficiente. E aí colocamos um pouquinho de sal, colocamos alho em pó. E ele tem preguiça de colocar alho normal, porque ele não gosta de cortar, então ele coloca tudo no alho em pó, né? Exatamente. Muito alho em pó mesmo, olha isso. Um pouquinho de orégano, páprica, pra deixar uma corzinha diferenciada, né? Pimentinha que não pode faltar. E por fim, esse temperinho aqui que a gente comprou e que tem feito toda a diferença nas comidas. Cúrcuma, coentro, isso aqui eu não sei o que é, isso aqui eu não sei o que é, páprica, gengibre, mostarda, pimentas, cardamomo e alho. E esse é o segredo principal, colocar queijinho junto. E esse queijo aqui, eu não sei qual é o nome dele no Brasil, não faço ideia, mas é um queijo meio defumado, né, Manicinha? Eu achei que se eu mostrasse a embalagem ia adiantar, mas não dá pra saber o nome por isso aqui, né? Mas é um queijo bem famoso aqui na Holanda, e quando vocês vierem pra cá, procurem por ele, porque é muito bom. E como todo bom cozinheiro, precisa saber se o teu ingrediente tá bom ou não, né? Por isso que o queijo não durou um dia aqui em casa. Mas não é um gostinho bom. E aí é só mexer bem, depois colocar dentro do pão, levar pra churrasqueira ou pro forno e tá pronto. E aqui tá a coxinha de frango temperando também, e vocês perguntaram muito no último vídeo como é que o João faz esse temperinho aqui, que fica muito bom. Então, temperinho do frango é aquela minha receita clássica em que eu invento algo novo todo o tempo de semana, mas a base dele é sempre a mesma. Sal, alho, muito alho, o alho pode ser bem generoso e encher de alho. Aí eu coloco páprica também, pra dar aquela corzinha especial, um gostinho bom. Vai também orégano, vai tomilho, vai aquele micro de pimentas que a gente falou antes também. E além disso, eu coloco um pouco de limão e bastante vinho branco. E aí a gente tem que deixar ali mergulhadinho, ali marinando por um bom tempo. Um bom tempo, tipo, quanto mais melhor, umas 3 a 4 horas pelo menos, fica show de bola. E enquanto o João faz as preparações do churrasco lá na cozinha, eu vou dando uma ajeitada na casa, ao som do sertanejo. Pode aumentar aí, João. Vamos lá. Eu deixo sempre sobrar um monte no pote, que é pra eu comer depois. Nossa, e sobrar um monte mesmo. Eu amo massa crua. Enquanto a gente estava no mercado, hoje de manhã, uma vizinha recebeu duas encomendas pra mim. Eu vou mostrar pra vocês o que chegou. Eu finalmente comprei o spray fixador de maquiagem da Urban Decay. Esse aqui é o All Nighter. E dizem que é um dos melhores fixadores de maquiagem que existem, por isso que eu tava tanto querendo comprar. A minha maquiagem dura bastante nessa região aqui, mas principalmente no nariz e aqui nessas laterais, sai muito rápido. E eu comprei esse fixador especialmente pra isso, pra ver se eu consigo resolver esse problema. Comprei na loja IC Paris, que é a loja que vem de Urban Decay aqui na Holanda. Paguei 27 euros. Eu comprei ontem e já chegou hoje, então foi ótimo. E agora eu vou testar e conto pra vocês se vale a pena ou não. E o segundo pacote de recebidos é dessa marca aqui, ó, Lovis. Ela é muito famosa aqui na Holanda. Vocês sabem que eu tô nessa vibe mais colorida, tentando usar umas coisas diferentes. E aí por isso eu pedi essa t-shirt aqui, vermelha. Ela é básica, é um tecido bem bom, bem molinho. E no mesmo modelo daquela ali, pedi essa verdinha. Eu não tenho nenhuma camiseta verde, então eu acho que vai ser muito legal. E aí pra ver se chama o verão de uma vez, eu pedi essa saia aqui numa estampa bem diferente, olha só. Eu acho que essa estampa tem um nome, mas eu não sei dizer. E aí tem esse detalhe aqui na frente, dois botões e um zíper. E aí na mesma estampa da saia tem uma calça também. Ela é cintura alta, o zíper aqui do lado, aqui na frente ela é lisa, não tem nenhum botão. E apesar de estar tentando usar mais colorido, vocês sabem que preto e branco é o meu negócio, né? E aí por fim tem esse vestidinho preto aqui, super fofo. E a saia dele é meio assim, em camadas, ó. Vai ficar mais fácil de ver quando eu postar lá no meu Instagram, então já me sigam pra ver usando todas essas roupas. E agora que eu já mostrei tudo pra vocês, eu vou correr pra cozinha, porque o bolo já tá pitando faz um tempão. E eu tenho que fazer a cobertura. Hora do coraçãozinho, eu coloco tudo na air fryer. Eu jogo um pouquinho do molho, daí ele fica bem molhadinho, não fica seco. Ok, a gente devolve. Uns minutinhos. E agora deixa eu apresentar as visitas pra vocês. Temos aqui um casal de brasileiros. Dois brasileiros. Dois brasileiros. E tu quer falar em português ou em inglês? Em inglês. Em inglês, por favor. Em inglês, por favor. Então, esse é o Jordi. E ele está com chimarrão agora, porque ele realmente gosta. E ele é um pouco brasileiro também, eu acho. Mais brasileiro que o doutor, eu vou dizer. Ele parece brasileiro e o João parece doutor. Não faz mais. Nós podemos mudar o padrão. Vamos ver se eles gostam do coraçãozinho. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que ele goste do Brasil. Friends, você gostou do meu casal? Sim. Excelente. Realmente? Realmente? Ele vai tomar uma foto agora. Oh, ele está tomando uma foto do meu casal. Eu acho que é bom. É apenas como o seu inglês. É incrível. Oh, muito obrigada. Você é tão bonita. Você vê, todos os dias ele vai te lembrar. Eu posso te enviar um mensagem todos os dias. Olá, você está pronto para gravar o seu vídeo inglês? Ele está dizendo que eu preciso falar mais inglês com você. Mas você sabe que eu tenho essa coisa, mas eu estou tentando também. Então, é muito bom. É muito bom. É incrível. Eu amo quando as pessoas amam meu comida. Eu não acho que sim. Não, a combinação é a melhor. Sim? Você barbeque é incrível. Você cake é incrível. E a combinação dos dois é perfeita. Ok. Obrigado por nós. Olha isso, gente. Brigadeiro. Está molhadinho. Ficou muito bom. Se não mentir, falha a verdade De que a flor e você nasceu No woman will cry Well, you done done mean you better felt it I tried to be cute, but it was so hot that I melted I fell right through the grass And I'm trying to get back Before the cool done went out I'll be giving it my best Não tem jeito Deixe a sua marca no meu dia a dia Esse misto de prazer e agonia Só quero que você saiba que eu Andei pensando muito em você Yeah A melhor parte Sentados naquele banco do parque Você sempre rindo do meu sotaque Seja hoje ou qualquer dia Você é minha estrela guia Você no seu mundinho e eu Rindo do que aconteceu Foi só mais uma história de verão Então, que horas são agora? De meia noite 11h34 A gente já comeu quase todo bolo A gente tá agora na terceira, segunda? Sei lá, quinta É, sei lá Sei lá A gente já comeu muito bolo A gente já cantou, a gente já dançou A gente já viu mil vídeos de pessoas cantando e dançando A gente já deu muita risada E ainda a gente vai terminar esse bolo hoje E a gente permanece aqui comendo E a gente permanece comendo Porque é aquele velho ditado Boca foi feita pra comer Então, seja feliz Bom dia, gente Tô aqui, ó Com um monte de mulher bonita Elas não tão nem vendo Que eu tô comando elas agora Mas isso que é bom, né? Que daí ninguém fica com vergonha Hoje é finalmente o dia Do workshop de dança da Raquel A gente vai aprender umas coreografias De funk brasileiros E vai ser super divertido Todas as meninas que estão aqui São brasileiras também Muitas a gente conheceu no dia do encontrinho Outras que eu tô conhecendo agora Então tá muito legal Já tô muito feliz E aí vamos ver como é que vai ser isso, né? Vamos ver como é que vai ser a gente dançando funk A mãe da Raquel já ficou encarregada De filmar pra vocês E aí vamos ver o que que dá Já teve um escadão aqui pra gente subir Eu já tô cansada Nem começou a aula ainda Eu já tô morrendo Vamos lá Ai não, tem mais escada Ai, tem mais escada Então A gente vai começar com o warming up Como vocês sabem Eu já perguntei pra vocês O nível de todo mundo Porque eu não tenho ideia, né? Que vocês conseguem ou não conseguem Mas isso não importa O primeiro passo, que é o básico É um Um, dois Dois, dois Repete Um Um Dois Dois Repete O tempo todo Sou esse cara que você tá vendo Sou problemática Um pouco ciumento Mas você Pra frente Cruza Pra trás A culpada Desse estado aqui É ela aqui, ó E a Vanessa Lino Gente, essa mulher tá matando a gente Mas matando de um jeito bom, viu? Porque, olha Se tivesse isso uma vez por semana A gente tava todo mundo assim, ó Ai, seria tão legal Raquel, vamos fazer isso uma vez por semana Vamos ver se o pessoal tá afim Nossa, olha só Olha o suor Gente, eu não me lembro A última vez que eu suei tanto, sério Eu fico assim, vermelhinha E a gente já fez duas coreografias Meu Deus E ainda faltam algumas Tá demais, gente Sério Demais, demais Mas ela é muito maravilhosa Sério Maravilhosa A bunda dela A bunda dela tem vida Ah, não É uma outra pessoa A bunda dela Eu vou embora Aí fica eu tentando fazer O que ela faz Não funciona Não dá certo Mas tá incrível Sério Muito divertido Muito bom O dono da câmera O que você tem a falar sobre isso? Só peço Resumo Muito difícil Não, tá ótimo Já tô em casa Podre de cansada Depois que terminou lá o workshop Depois que terminou a nossa aula de dança A gente foi comer uma massa Às 4 horas da tarde E era um super prato de massa Inclusive muito bom Num restaurante chamado Vapiano Aqui em Amsterdã Indico pra quem tá vindo pra cá Porque é muita comida Com preço bom E dá pra dividir o prato Entre duas pessoas O que é melhor ainda E agora eu já tô em casa E que horas são? 8 horas na noite Eu cheguei em casa Era 6 e pouco E depois de comer toda aquela massa Eu ainda tô jantando E eu falei pras meninas lá Eu tô comendo tudo isso aqui E vou chegar em casa E vou comer mais E é verdade, né? Porque eu sou assim E isso aqui que a gente tá comendo É carreteiro Que o João fez Com as carnes que sobraram de ontem Do churrasco Quem é gaúcho vai entender, né? Porque é isso que se faz Essa é a tradição E agora a gente tá aqui Só curtindo o final de domingo Vamos assistir uma série E mudou o horário aqui na Holanda Na Europa, né? Agora começou o horário de verão E eu tô 5 horas à frente Do horário de Brasília agora, tá? E eu falo isso porque Muita gente tem curiosidade De saber essa coisa do horário E é muito doido Porque agora são 8 horas da noite E tá claro ainda E quando tiver assim Bem no alto do verão Vai ser quase 11 horas da noite A gente ainda vai ter sol O que é ótimo Eu adoro essa coisa É meio doido na hora de dormir, né? Porque tu não sente vontade de dormir Já que ainda é dia Mas é muito bom ver o sol assim Até tarde Tempo bom Dias bonitos Tô cansada Mas tô animada E agora vamos comer, né? Que eu não sei como Eu tenho fome Depois de comer tudo Que eu já comi hoje E esse foi o vlog do meu final de semana E eu espero muito Que vocês tenham gostado Se divertido com a gente Não esqueçam de curtir muito esse vídeo Se inscrever aqui no canal Me acompanhar nas redes sociais Principalmente no Instagram E é isso Um beijo enorme Eu amo muito, muito, muito vocês Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau